Apocalipse 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 Senhor, Tua justiça é fiel Em meio ao caos, Tu és nosso abrigo As taças são derramadas, mas em Ti encontramos paz Tua misericórdia, Senhor, nunca nos deixará As taças de justiça revelam Tua verdade Mesmo na provação, buscamos a Tua liberdade Com fé e esperança, Te adoramos, Senhor Na Tua justiça eterna encontramos amor Quando o mundo treme, a tempestade avança Em Ti, Senhor, encontramos nossa confiança As taças são derramadas, mas Tua luz nos guia Na Tua justiça, Senhor, encontramos vida Quando o mundo treme, a tempestade avança Em Ti, Senhor, encontramos nossa confiança As taças são derramadas, mas Tua luz nos guia Na Tua justiça, Senhor, encontramos vida As taças são derramadas, mas Tua luz nos guia As taças de justiça revelam Tua verdade As taças são derramadas, mas Tua luz nos guia As taças de justiça nos conduzem ao luz Agora sempre te louvaremos Com o coração que Tu seduz Quando as tempestades tentarem me parar E o vento forte me fizer tremer Eu sei que não estou sozinho aqui Com Deus eu posso vencer Ele é meu refúgio, minha proteção Nos braços Dele encontro a solução Nada me abala, nada me afasta Com Deus sigo a direção Com Deus, montanhas vão se mover Com Deus, eu nunca vou temer Para Deus tudo é possível Para Ele nada é impossível Com Deus, o impossível é real Com Deus, meu destino é celestial Ele é o meu guia, o meu Senhor Com Deus, eu sou mais que vencedor Se o caminho for escuro e estreito E o medo tentar me derrubar Eu vou lembrar que Ele está por perto Com Deus eu posso confiar Ele é minha âncora, minha razão Nos Seus planos encontro redenção Nada me abala, nada me afasta Com Deus eu sigo sem hesitação Com Deus, montanhas vão se mover Com Deus, eu nunca vou temer Com Deus, eu nunca vou temer Para Deus tudo é possível Para Ele nada é impossível Com Deus, o impossível é real Com Deus, meu destino é celestial Ele é o meu guia, o meu Senhor Com Deus, meu destino é celestial Com Deus, eu sou mais que vencedor Quando o mundo me fizer cair Com Deus eu vou me levantar Sua graça me faz prosseguir Com Ele, nada pode me parar Para Deus, tudo é possível Para Deus, não há impossível Com Deus, montanhas vão se mover Com Deus, eu nunca vou temer Para Deus tudo é possível Para Ele, nada é impossível Com Deus, o impossível é real Com Deus, meu destino é celestial Ele é o meu guia, o meu Senhor Com Deus, eu sou mais que vencedor Com Deus, eu sou mais que vencedor Com Deus, nada é impossível Com Deus, nada é impossível Apocalipse exerce O céu se abre e o juízo é derramado As taças de justiça O mundo é testado Com cada desígnio O clamor se eleva No meio da tormenta Tua voz nos revela Ó Senhor, Tua justiça é fiel Em meio ao caos Tu és nosso abrigo As taças são derramadas Mas em Ti encontramos paz Tua misericórdia, Senhor Nunca nos deixará As taças de justiça Revelam Tua verdade Mesmo na provação Gostamos da Tua liberdade Com fé e esperança Te adoramos, Senhor Na Tua justiça Eterna Encontramos amor O sol se escurece E os rios se transformam Cada chaga e cada praga Tua mão nos guia Desmineio a dor Teu amor nos protege A Tua graça nos sustenta E a vitória é nossa Ó Senhor Ó Senhor Tua justiça é fiel Em meio ao caos Tu és nosso abrigo As taças são derramadas Mas em Ti encontramos paz Tua misericórdia, Senhor Nunca nos deixará As taças de justiça Revelam Tua verdade Mesmo na provação Buscamos a Tua liberdade Com fé e esperança Te adoramos, Senhor Na Tua justiça Eterna Encontramos amor Quando o mundo teme E alguém pescar de avança Em Ti, Senhor Encontramos nossa confiança As taças são derramadas As taças são derramadas Mas Tua luz nos guia Na Tua justiça, Senhor Encontramos vida Oh Quando o mundo treme E a tempestade avança Em Ti, Senhor Encontramos nossa confiança As taças são derramadas As Tua luz nos guia Na Tua justiça, Senhor Encontramos vida As taças de justiça Revelam Tua verdade Na provação Buscamos a Tua liberdade Com fé e esperança Te adoramos, Senhor Na Tua justiça eterna Encontramos amor Oh, Senhor Teu reino É nossa esperança Mesmo nas tribulações Nossa alma dança As taças de justiça Nos conduzem ao luz Para sempre Te louvaremos Com o coração que Tu seduz Tua graça me ilumina Tua paz me guia Teixo nas mãos de Deus Toda minha vida Sua luz me guia Em cada avenida Em Sua graça Encontro felicidade Com Jesus Ao meu lado Viva em verdade Tua graça me ilumina Tua paz me guia Tua paz me guia Puxa nas mãos de Deus Toda minha vida Sua luz me guia Em cada avenida Em sua graça encontro felicidade Com Jesus ao meu lado vivo em verdade